E no bonde da linda ela é a mais linda, bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela ir no chão De marcar de se ver e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila, sem condição Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganha essa tua quicada mais louca Que cada mais louca Mexou com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca De ganha essa tua quicada mais louca Que cada mais louca Que cada mais louca Que cada mais louca Que cada mais louca E no bonde da linda ela é a mais linda, bunda dela tem melodia Como é bom apreciar ela ir no chão De marcar de se ver e trazer as amigas Que vai chapar e descer tranquila, sem condição Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca De ganha essa tua quicada mais louca Que cada mais louca Que cada mais louca Que mexou com uma puta, uma puta vontade De transar com essa tchutchuca Que cada mais louca 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 Eu fiquei com uma puta, uma puta vontade de transar com essa tchutchuca Uma puta vontade de comer essa tchutchuca